Rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês no canal, entendeu? Um vlogzão daqui, eles... Cinema com o mano aí, entendeu? Com os mano, no caso. GabiCou, porque era muito ver esse filme, mano. Ele também queria, entendeu? Então vamos lá ver, entendeu? Espero que vocês gostem. Vai, Bairro Stakes aí, entendeu? Compartiu o vídeo, rapaziada. Vambora, se inscreva no canal, deixa o likezão. Então, rapaziada, a caminho de encontrar o mano GabiCou. E vamos seguindo com o vídeo. Então, rapaziada, aqui já estávamos quase chegando, né? No cinema aqui, tá ligado? Já estamos no centro. E é isso, vamos continuando aí o vídeozão. Vambora! E aí Seguindo, só dá uma beleza lá, rapaziada. Cara, falei que era vim do cinema, como é caralhinho, tá dando uma... Tô do Flamengo, eu tô do Sinks, pô. O Gabriel comendo pra caralho. Ele é foda, ele é foda. Tá pegando agora, hein? Ele tá pegando agora? É, agora ao vivo, mas ele tava filmado já. Como assim? Ele tava filmando, tava vendo a imagem. Não, ainda tá filmando ainda. Tá aqui, ó. Tá filmando. Aonde se eu vou deixar isso aqui, dá pra deixar o áudio natural, porque não tá tendo barulho. Vai dar a imagem de escutando. Rapaziada, ó. Filminho brabo, entendeu? A gente vai ver. Bom, é, né? Filminho é o que tava dizendo, né? Deve ser brabo, entendeu? Faltou o gonê, entendeu? Cusão. Otário. Tá ligado? Mas isso aí não vai assistir, entendeu? Vai acompanhando aí o vlogzão. Esse cara tá doido. Hã? Tem um barulho que ele vê. Caralho lá, né? E o filme é perfeito, ó. Ó. Né? Ah, mas que... Como é que é saber de... De que que eu tô falando? Como que é que é que é? Hum, eu vou acompanhar pra dar um zoom e já é. Aqui, Gabriel. Mas também tá virado pra cá, cara. Também não. Pensasso. Tem um barulho que ele já viu. 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 Sempre tem que ter uma coisa engraçada do Gabriel. O Gabriel é foda. É. O bagulho ele tá vendo ele mesmo. Vem que vai tá gravando lá na rua, rapaziada. Ele é foda, cara. Ele é foda, cara. Cara, rapaziada. Se liga nem se tem que gravar. Olha a nuvem, velho. É que tá massa, mano. Tô louco. A visão. Gabriel apareceu ali, tá ligado? Gabriel, cara. O Gabriel já deu par. O Gabriel tá vegetando. O quê? Tem casal. Casal. O Gabriel queria tá como? Ele queria tá com a dele, né, Gabriel? Tem não, né, Gabriel? Tem não, né, Gabriel? Tem não, né, Gabriel? Então, se queria tá, né? Do A ao Z. Muita gente. O Gabriel não sabe quem que ele traz. Mas ele queria trazer, ó. Asterisco. Ele é foda. Rapaziada, colocou a máscara só porque tá com vergonha. Só porque tá com vergonha. E é isso. Vai acompanhando. Gabriel, dá um salve aí, Gabriel. Gabriel. Psss. Porra. Salve aí, Gabriel. Salve aí, Gabriel. Salve aí, caralho, porra. Vegetando. Falando que cedo. É o manhã, moleque. Manhã, moleque. Manhã, moleque. Oi, não, ô. Caralho, ele só tem mulher bonita, né, filho? Não, não. Ele só tem mulher bonita, tá? Tá bom, né? Tá bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A lua não vai... Tá pegando a lua Olha a lua, olha a trápida Aqui Aqui É Braba É lua cheia, né? Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo aí Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau